Boa noite, boa noite. Chegamos para mais uma aula de língua portuguesa. Cadê vocês? Vocês que estão no YouTube, cadê meu boa noite? Vocês que estão em casa, meu boa noite, meu abraço carinhoso. E vocês que estão aí no chão da escola, esperando por essa aula de língua portuguesa, você que está em Jerumênia, que cidade maravilhosa que é Jerumênia, né? Eu li um livro, um livro maravilhoso que a história se passava uma parte em Jerumênia. O nome do livro é Os Irmãos, Os Irmãos alguma coisa, esqueci o nome, sabe? Mas muito bom. São Francisco do Piauí, meu abraço para você e você, Zilma. Um beijo carinhoso aí no seu coração, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Hoje é quinta-feira. E de quinta-feira, a gente dá sequência aos estudos da estrutura da língua portuguesa. Na terça-feira, a gente estuda a língua portuguesa aplicada nos textos. E na quinta-feira, a gente para para pensar um pouco sobre essa estrutura chamada gramática da língua portuguesa. E a gente capricha um pouco aí sobre a norma padrão. E falando em norma padrão da língua, estamos trabalhando com colocação pronominal, que aliás é a parte 2. Se você perdeu a parte 1, é fácil. Você vai aqui no YouTube do canal Educação e procura a nossa aula da quinta-feira passada, tá bom? Quinta-feira passada, a gente falou de colocação pronominal parte 1 e hoje colocação pronominal parte 2. Para a gente não sair daqui sem dizer, ah, eu não aprendi nada. Vamos continuar nossa aula. Vamos falar de ênclise, próclise e mesóclise. Então, vem comigo que a aula promete bastante, muito conhecimento, muita atenção, né? Muita calma nessa hora de colocar os pronomes. Então, vamos lá. A gente na aula passada, a gente falou sobre o histórico, né? O histórico da colocação pronominal. Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente falou que a regra da colocação pronominal, ela foi criada ainda no século 19, né? Colocada dentro da gramática da língua portuguesa e é uma regra que observou apenas o português falado em Portugal. Então, do modo como o português, o verdadeiro português, o de Portugal, né? Não falando da língua portuguesa, mas o lusitano, certo? Da forma que o lusitano aplica, emprega os pronomes na sua linguagem, seja padrão, coloquial, foi o modo observado e serviu como base para fundamentar essa regra da língua portuguesa. Não é à toa que brasileiro tem tanta dificuldade com a colocação dos pronomes. Não é à toa que brasileiro inicia frases com pronomes oblíquos. Me dá, me faz um favor, me diga alguma coisa, né? Sempre te amo, te quero, te adoro. A gente adora iniciar as frases com os pronomes oblíquos. Isso jamais aconteceria com o falante de língua portuguesa em Portugal, porque a regra foi criada à base de como eles falam, e não como o brasileiro fala o português. Então, por isso que tem essa diferença. Ou seja, os linguistas, o que são os linguistas, professores? O linguista é aquela parte, né? A linguística é aquela parte da gramática, do estudo da língua portuguesa, que valoriza a langue e a parole. Ou seja, a língua falada e a língua escrita, faz a diferença. Então, para a linguística, ela não está preocupada com a colocação pronominal, o que importa para a linguística é que você se faça ser compreendido, que você consiga expressar seus pensamentos. No entanto, quando você se depara com a língua escrita para concursos, para vestibulares, para as partes mais formais, exige-se a língua padrão. E quando você exige a língua padrão, a gente é obrigado a saber dessas regras, né? A gente é obrigado a saber das regras da colocação pronominal, onde eu coloco os pronomes. Pronomes oblíquos. Na aula passada, a gente falou desses pronomes, tá bom? Reveja a aula passada para você poder dar continuidade com a aula de hoje. Então, vamos lá. Colocação pronominal, a gente disse que é o estudo da aplicação dos pronomes oblíquos nos verbos, não é verdade? É para saber exatamente onde se coloca os pronomes oblíquos mi. Opa, vamos passar de novo, pegar a nossa caneta. É para a gente saber onde coloca o pronome mi, o ti, o si, o nos, o vos, o u, o lis, sem falar nos pronomes oblíquos tônicos, né? Que são o si, o mi, o si, entendeu? Então, na verdade, essa colocação pronominal são as regras que editam, né? Onde deve ser empregado esses pronomes junto ao verbo. Então, ele tem três posições, vejam só. Digamos que você tenha o verbo na oração. Você tem um verbo na oração e você vai empregar um desses pronomes perto do verbo. Onde eu devo colocar esse mi? Eu devo colocar o mi antes do verbo. Será que eu devo colocar aqui? Olha, antes. Se eu colocar, eu peguei o ti, vamos pegar o ti. Se eu colocar o ti na frente do verbo, ti mais o verbo, como acontece aqui, ó, ti mais verbo. Eu chamo isso de próclise, não é isso? Quando eu coloco o pronome antes do verbo, eu chamo de próclise. E a próclise, ela não é regra geral. Ela tem as regras específicas. Ela tem os casos específicos. Nem toda vez você pode usar o pronome na frente do verbo. Por exemplo, tu não pode iniciar a frase com pronome na frente, né? Não pode iniciar nenhuma frase com pronome oblíquo, com um desses pronomes aqui, ó. Então, tu não pode cantar como Roberto Carlos. Eu te darei, tá certo, né? Eu te darei o céu, meu bem, tá certo. Mas tu não pode dizer te amo, te quero, te adoro, né? Não pode iniciar a frase usando o pronome oblíquo. Essa é a regra. Então, pra trazer o pronome pra frente do verbo, tem que ter o quê? Tem que ter aquilo que você chama de palavras, aquilo que a gente chama de palavras atrativas. Lembra da nossa última aula? pra trazer o pronome pra frente do verbo, a gente precisa de palavras atrativas, que geralmente são advérbios ou outros pronomes. E tem outras palavras da língua portuguesa, conjunções, por exemplo, que atraem o verbo, né? Que atraem o pronome pra frente do verbo, criando um caso de próclise. Então, se o pronome vem antes do verbo, eu tenho a próclise. Beleza. Mas, professora, e se eu colocar o ti depois do verbo? E se eu colocar o ti ou qualquer outro pronome oblíquo depois do verbo? Olha, se eu usar após o verbo, eu estou usando a ênclise, certo? Olha o caso do pronome me. Dá-me, dá-me um abraço. Aqui é o verbo e aqui vem o pronome. Então, quando o pronome vem depois do verbo, a gente está usando o ênclise. Essa é a regra geral. É o que eu sempre digo aos meus alunos, se quer errar pouco, porque quando você vai fazer a prova do Enem, existe um limite de erros, né? Se você comete menos de três erros, erros repetidos, tá bom? Se você repete um erro três vezes, tu perde 20, tu perde 20 não, você perde 40 pontos da competência 1. A cada três erros repetidos, tá bom? Quando é uma consistência daquele erro, você perde 40 pontos. Então, se tu errou a colocação pronominal três vezes, lá na frase não te abandonarei, você escreveu não abandonarei-te. Errou. Lá na frase dá-me um abraço, tu colocou me dá um abraço. Errou de novo. Se errar mais uma vez a colocação do pronome, lá na prova de redação do Enem, você vai perder 40 pontos, tá bom? Isso sem falar da ortografia, sem falar da concordância verbal, sem falar de outros aspectos gramaticais da língua portuguesa. Toda vez que você repete o mesmo erro por três vezes, você perde 40 pontos, tá bom? E olha, e é unânime. Todo professor que corrige redação do Enem costuma dizer a mesma coisa. O aluno que não tira mil em redação, o aluno que fica com 980, 960, 940 pontos em redação, ele pecou na competência 1. Foi o erro de língua portuguesa. Então, a língua portuguesa é o que ainda castiga os nossos alunos na hora de escrever o português. Então, essas regras que vocês estão vendo aqui, de próclise, de ênclise, na verdade, ela se aplica na língua escrita, tá bom? Porque na língua falada não tem regra, não tem gramática que te ensine a falar. A gente aprende na gramática para escrever a língua, não para falar. Agora, se você aprendeu a escrever e souber aplicar esse aprendizado à fala, aí fica tudo muito mais perfeito, não é verdade? Mas não é uma obrigação, tá bom? Então, se você traz o... se você coloca o pronome antes do verbo, você usa próclise. Se você coloca o pronome após o verbo, você usa a ênclise, não é isso? E ainda tem uma outra possibilidade de você colocar o pronome, que é no meio do verbo. Olha só o intruso aqui. Amar-te-ei para sempre. Olha onde fica o ti. Amar-te-ei para sempre. Vejam só, o verbo ficou onde? Dentro, aliás, o verbo não, o pronome, o pronome oblíquo está dentro do verbo. O verbo é isso aqui, ó, amarei. O verbo é amarei. Como o verbo está no futuro, amarei, eu não posso dizer amarei-te. Eu também não posso dizer ti amarei, tá bom? Ah, professora, então eu digo muito meu marido, amor, te amarei para sempre, tá errado. Se você só tá falando, não tem problema não, o problema é escrever, não é isso? Então, escrito tá errado, te amarei. O correto é amar-te-ei. Se o verbo estiver no futuro, é um caso de mesóclise, tá bom? Toda vez que o verbo... é o único lugar, o único lugar que você usa mesóclise é quando o verbo, é quando o verbo, verbo empregado, verbo empregado, empregado no futuro. E pode ser qualquer futuro, futuro do presente, que é o mais natural, e o futuro do pretérito, tá bom? Em qualquer futuro que você empregar o verbo, esse tipo de tempo verbal, ele atrai o pronome para dentro do verbo. Então, não é te amarei para sempre, é amar-te-ei para sempre, tá bom? Não é me dar um abraço, é dar-me um abraço, porque não teve nada que atraísse o pronome para frente do verbo e a gente não inicia frases com pronomes oblíquos. Isso aí ficou claro, né? Não é não abandonarei-te, é não te abandonarei, porque a palavra não é um advérbio e ela é uma palavra atrativa. Ela puxa, ela atrai, atrai o pronome para frente do verbo, criando a próclise. Então, quais são as possibilidades de usar os pronomes nas proximidades do verbo? A gente pode usar o pronome após o verbo, é um caso de ênclise. Você pode colocar o pronome na frente do verbo, é um caso de próclise. Você pode colocar o pronome no meio do verbo, é um caso de mesóclise. A palavra mesó já quer dizer meio, não é isso? Então, ênclise, essa palavra clise é o clítico, é posição, tá bom? Clítico. Clítico é a posição. Então, os pronomes clíticos são os pronomes que têm posição dentro das, da estrutura da frase. E nessa estrutura, eles podem ficar antes, depois ou no meio do verbo. Pronomes clíticos, quais são os pronomes clíticos, professora? São todos os pronomes, todos os pronomes oblíquos. São os pronomes oblíquos, principalmente os pronomes átonos, tá bom? Pronomes oblíquos átonos são pronomes clíticos, ou seja, você precisa saber onde deve colocá-lo na posição dentro da oração. Se antes, depois, ou no meio do verbo. Antes do verbo é próclise, depois do verbo é ênclise, no meio do verbo é mesóclise. Regra geral, não quer errar, use ênclise, tá? Essa é a regra geral. Ou seja, só tem três situações que tu não usa ênclise na tua vida, só tem três situações que tu não usa ênclise. A primeira situação, tu não usa ênclise para iniciar a frase, né? Aliás, desculpa, só tem três situações que a gente não usa ênclise. A primeira é quando você tem palavras atrativas, palavras atrativas, que são as palavras como advérbios, conjunções e os próprios pronomes. Eles atraem o outro pronome para frente do verbo. Segundo, é quando os verbos estão na forma nominal, verbos na forma nominal, certo? Qual é o verbo na forma nominal? Na forma nominal é quando o verbo está na forma de infinitivo, na forma de gerúndio e principalmente na forma do infinitivo, gerúndio. e tem a outra forma que não estou lembrando agora. Daqui a pouco eu digo, já já sai. É porque demora um pouco o HD aqui a funcionar, tá bom? Então, é uma das possibilidades de você não usar ênclise. E a outra possibilidade é se o verbo tiver no futuro, que aí você tem que usar mesóclise. Fora isso, tudo é ênclise. Então, simbora. Ainda falando de colocação pronominal, lembrando da ênclise. Ênclise é o que, professora? É o que eu digo para vocês. Ênclise é a regra geral, certo? Ou seja, não quer errar, usa ênclise. É quando você usa o pronome depois do verbo. Se você coloca o pronome após o verbo, você está usando o ênclise. Fica nessa estrutura. Tem o verbo, depois vem o pronome. Aí tu chama isso de ênclise. Em que situações eu posso usar? Em que situações eu posso usar a ênclise? Primeiro, eu uso o ênclise sempre no início da oração. No início de uma oração, a gente usa a ênclise. Vejam só o exemplo. Entregaram na, ao diretor. Eu não posso pegar esse pronome a e colocar aqui na frente. A, entregaram ao diretor. Não posso. Tá bom? Se iniciou a frase, eu uso ênclise. Tá aqui, olha só. Sentou-se ao meu lado no ônibus. E não se sentou ao meu lado. A gente fala isso. Eu sei que a gente fala. Olha, eu vi aquela mulher que se sentou do teu lado. Até que o se sentou do teu lado tá certo? Porque o quê? Aquela mulher a qual se sentou ao seu lado, se sentou ao seu lado. Então, até que esse a qual atrai. Por ser o quê? Por ser um pronome. Tá bom? Um pronome atrai o outro. Então, eles se atraem. Mas o correto é sentou-se ao meu lado no ônibus. E não se sentou ao meu lado no ônibus. Piri, piri. Boa noite. Terra do meu amigo Regiomar. É isso? Então, vamos lá. Primeira regra pra... A ênclise é o que eu chamo de regra geral. Não quer errar. Coloca sempre o pronome depois, 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 depois do verbo. Tá bom? Então, a regra geral é o uso da ênclise. Se usa a ênclise no início da oração, por quê? Porque nunca se inicia a oração com o pronome oblíquo átono. A gente nunca diz me ame, me faça um favor. Ó, me faça um favor. Me diga o que você pensa. A gente fala assim. Me diga o que você pensa. Te pedirei só isso. A gente sempre traz esse pronome na fala, na oralidade. A gente traz o pronome pra frente do verbo. Mas isso a gente chama de quê? Marcas da oralidade. Tá bom? Quando você coloca o pronome iniciando uma oração, isso são marcas. Marcas da oralidade. Que a gente não deve levar para a língua escrita. Segundo caso, em que eu uso ênclise. Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo. Que é imperativo, professora? Imperativo é o modo verbal. É o modo verbal em que a gente dá ordem. Quando você diz, faça. Não é me faça um favor. Se está no modo imperativo, você vai, opa, não vou escrever, não vou colocar ainda não, porque eu tenho, eu tenho exemplos. Então, eu nunca digo, me faça um favor. É faça-me um favor. Eu não digo assim, me entrega isso. Não, entrega-me isso. Então, se o verbo estiver no imperativo, dando uma ordem, um pedido, uma solicitação, algo nesse sentido, então, você já sabe que você usa ênclise. Em quase toda situação é ênclise, gente. Eu gosto que vocês aprendam a ênclise. Olha o exemplo. Traga-me tudo o que preciso. Olha o verbo dando ordem, trazer. Traga-me, não me traga. Meu filho, me traga tudo o que eu preciso. Não, não é me traga tudo. É traga-me tudo. O outro verbo diz, mexa-se rápido. Olha a ordem de novo. Mexa-se, olha o verbo dando ordem, mexa-se rápido, e não se mexa rápido. Tá bom? Então, vamos repetir. No início da oração, você coloca o pronome depois do verbo. Ênclise. Com verbos no imperativo, afirmativo. Professores, se for imperativo negativo, aí é próclise, porque o não, ele atrai o pronome pra frente do verbo, né? Se fosse, não traga, não me traga, não traga-me tudo o que eu preciso. Se tivesse o não, o não puxava o me. Ficava assim, ó. Não me traga tudo o que preciso. Se fosse o não, ficava, não se mexa rápido. O não puxa o pronome pra frente do verbo. Tá bom? Então, você vai usar a ênclise se for, se o verbo estiver no imperativo, modo afirmativo. Modo negativo vai ser outro princípio, vai ser o princípio de próclise. Outra forma aqui de você empregar a ênclise. Se o verbo estiver na forma nominal de gerúndio, sem preposição. Se tiver com gerúndio com preposição, aí vai lá pra outro, né? Vai pra outro patamar, tá bom? O que é o gerúndio? Gerúndio, gerúndio é uma forma, é a forma, é a forma nominal, nominal do verbo. É quando os verbos terminam em ando, endo, indo. Quando você diz cantando, comendo, partindo, falando, correndo, sorrindo. Então, se você estiver usando o verbo na forma nominal, olha aí, vou botar exemplo, tá bom? Nesta terra, plantando-se, olha o verbo no gerúndio, ele termina em que? Ele termina em ando. Quando termina em ando, endo, indo, o verbo está no gerúndio. Nesta terra, plantando-se, tudo dá. Então, se o verbo estiver no gerúndio e ele não vem precedido de preposição, você usa ênclise, ou seja, pronome, o pronome oblíquo tônico, aliás, pronome oblíquo átono, após o verbo. Quarta forma, quarta regra do uso da ênclise. Quando os verbos estão no infinitivo impessoal, também, sem preposição. Professora, e o que é o verbo no infinitivo impessoal? é quando os verbos terminam em ar, er, ir. Aí, é infinitivo impessoal. Cantar, comer, sorrir, amar, vender, pedir. Tá bom? Quando você usa o verbo no infinitivo impessoal, sem preposição, a gente também usa a ênclise, ou seja, o pronome fica após o verbo. Convém contar-lhe tudo. Contar-lhe e não contar-lhe, não lhe contar. Não é? Olha, tem uma coisa para lhe contar. Mas, se você usar o pra, o pra é preposição, não é? Aí, o pra atrai a preposição para frente do verbo. Tá bom? Então, se não tiver, no caso aqui, não tem preposição. Convém contar-lhe tudo. Não tem preposição, você usa ênclise. Tá bom? E a quinta regra, após advérbio isolado com vírgula, se o advérbio estiver separado da oração por uma vírgula, então, você vai usar a ênclise e não a próclise. Se o advérbio não tiver com vírgula, ele atrai, ele vai ser o contrário, ele vai atrair o pronome para frente do verbo, vai ser próclise. Daqui a pouco, a gente vai ver essas palavras atrativas, tá bom? Exemplo, vamos ver. Professora, o que são advérbios? Me lembra aí que eu estou... Ai, hoje eu estou daquele jeito, né? A cabeça não está conseguindo lembrar nem dos advérbios. Advérbios são palavras modificadoras, palavras modificadoras do verbo. Modificadoras do verbo. E como assim, professora? Por exemplo, se você diz assim, ó, cair na calçada, o verbo está afirmando. Se você coloca um não, não cair na calçada, ele já modificou a ação do verbo. Essa ação já não aconteceu. Se você usar um quase, quase cair na calçada, também modificou a ação do verbo. Então, são essas palavras que modificam a ação do verbo que a gente chama de advérbio. Então, se na frase tiver advérbio e ele estiver isolado com vírgula, aí você usa ênclise, tá? Aí você coloca o pronomezinho depois do verbo. Igual esse exemplo aqui, longe, longe é um advérbio de tempo, né? Longe, mas tem vírgula. Longe, saudava-nos os parentes. Olha aqui o pronome após o verbo, uso de ênclise. Professora, e se não tivesse vírgula? Se fosse assim, longe, aí você ia trazer o pronome para frente do verbo. Longe, nos saudava, longe, nos saudava os parentes. Longe, nos saudava os parentes. Professora, mas aqui não é obrigatório ter vírgula porque é um advérbio deslocado de lugar? Olha, na regra geral, deveria, né? Mas o problema é que quando é um advérbio curto, quando você diz lá, ali, acolá, longe, hoje, quando o advérbio é curtinho, a gente não costuma colocar vírgula, a vírgula ela é optativa, tá? Você coloca ou não, é uma opção sua, não é obrigatório. O ideal é que você coloque, mas se não colocar não vai ser contado como erro, mas saiba usar o pronome adequadamente, porque se você não coloca vírgula e escreve longe, saudava-nos os parentes sem vírgula, aí vai estar errado? Aí você vai errar em quê? Na colocação pronominal, tá bom? Então, observa se tem ou não a vírgula. Se usou a vírgula, uso de ênclise. Sem vírgula, usa-se próclise, tá bom? É esse aqui a diferença. Sigamos. Tem mais? Agora, vamos entender próclise. Primeiramente, o que quer dizer pró? Pró é antes, né? Pró é antes. Tá bom, não é isso? Então, aquilo que está na frente, pró. Pró, uso do pronome antes do verbo. Então, se você tiver um pronome, se você tem aqui o pronome oblíquo átono e depois é que vem um verbo, isso é um caso de próclise. E nós temos regras de uso para a próclise. Como eu disse para vocês, a regra geral usa a ênclise, certo? Aí tem as regras especiais para usar próclise e mesóclise. Primeira regra, você usa próclise depois de palavras ou expressões negativas. Palavras como não, nunca, jamais. E tem outras palavras, né? Que a gente usa negando. Nunca, jamais. Tem outras expressões que a gente usa. Sempre que você usar uma expressão que dá entender uma negação, ela vai atrair, é um tipo de palavra que atrai o pronome para frente do verbo. Fica assim, jamais me perturbe, me perturbe, por favor, jamais me perturbe. Olha o me antes do verbo. Olha o caso da próclise. Não é isso? Por que que veio para cá? Porque jamais é uma palavra negativa. não se sabe de tudo nesta vida. Por que que o si veio para frente do verbo? Porque foi atraído pela palavra negativa, não. E palavra de dúvidas também, tá bom? Não só negativas, mas também palavra de dúvida como talvez, provavelmente, né? Certamente. Talvez se fale algo na reunião. O talvez também atraiu, olha aqui o verbo, aqui o pronome. O talvez atraiu o pronome para frente do verbo criando a próclise. Entenderam? Então, primeira regra da próclise, já sabe, palavras negativas, palavras de dúvida, sempre atrai o pronome para frente do verbo. Se o advérbio vir, vir, se o advérbio, vou tirar esse é, tá bom? Aqui é um erro de digitação, não foi a professoridade. Se o advérbio vir precedido de vírgula, aí ocorre a ênclise, como eu falei no caso lá atrás. Hoje, vírgula, come-se de tudo. Se o advérbio vir precedido de vírgula, então, ocorre a ênclise, entenderam? Sem vírgula, próclise, com vírgula, ênclise. Se tivesse uma vírgula aqui, jamais, vírgula, perturbe-me, por favor. Sem vírgula, jamais, me perturbe, por favor. Difícil é? Não, é só a gente se habituar, tá bom? Lembrando que o treinamento, gente, o exercício mental, o nosso policiamento, eu aprendi muito língua portuguesa com o meu próprio policiamento. Eu mesma observando o meu modo de falar. E quando eu percebia que eu havia cometido um desvio, um deslize, eu fazia imediatamente a correção. Fazia não, faço imediatamente a correção, tá bom? Então, esse exercício de nos policiar é um excelente exercício para a gente aprender a língua padrão. É porque a gente se habitua tanto a usar a linguagem coloquial e ninguém está aí, ninguém é, vamos dizer, ninguém é fiscal da fala de ninguém, não existe fiscal de língua, né? Ninguém fiscaliza o outro falando, ninguém fica dizendo tá errado, tá certo, tá errado, porque isso é até preconceito linguístico, isso é xenofobia, isso tem nome, tá bom? Mas, cabe a gente mesmo fazer esse policiamento, ó, acabei de falar, acabei de falar para vocês a conjunção mas, e eu falei, eu pronunciei mas, agora, na linguagem coloquial, a gente diz mais, mais para qualquer um dos dois, para o mas e para o mais, e na verdade um é mas e o outro é mais, com i, não é isso? Então, é uma questão de nos policiar, a gente vai praticando, observando e fazendo essa correção, beleza? entendido? Então, repetindo aqui esse último caso de ênclise e de próclise, quando você usa advérbio abrindo as orações, se o advérbio vir precedido de vírgula, você usa ênclise, coloque o pronome depois do verbo, se o advérbio vir precedido, aliás, se o advérbio não vir precedido de vírgula, não tiver vírgula, aí então você usa ênclise, entenderam isso? foi o que aconteceu nesses exemplos que eu mostrei a vocês, talvez se fale algo na reunião, o advérbio atraiu-se para frente do verbo porque não tem vírgula, já nesse caso, hoje, come-se de tudo, nós tivemos a ênclise porque o advérbio hoje está marcado com vírgula, beleza? Então, simbora! Outro caso, mais uma regra de uso da próclise, quando nós temos pronomes indefinidos, se nós temos pronomes indefinidos substantivos ou substantivados, né? Quando os pronomes indefinidos são substantivados ou quando nós temos pronomes demonstrativos também substantivados ou quando usamos pronomes relativos. Então, se você tem pronome indefinido, pronome demonstrativo e pronome relativo, você não lembra o que é pronome definido? Você não lembra dos pronomes demonstrativos? Também não lembra dos relativos? Nós tivemos aula de pronomes, tá bom? Semestre passado, pesquisa nas aulas da quinta-feira, que são aulas de gramática, que você vai achar a aula sobre pronomes. Usou o pronome indefinido. O que é um pronome indefinido? é quando você usa palavras como ninguém. Ninguém é um pronome indefinido, não está dizendo quem é a pessoa, certo? Ou quando você diz algo, algo, ou alguém, pronomes indefinidos. O que são pronomes demonstrativos? Quando você usa para demonstrar algo, isto, este, aquilo, aquele, não é isso? E o que são pronomes relativos? são pronomes que se referem a alguma palavra da oração que já foi falada ou foi falada antes, foi falada depois, né? Como cujo, cuja, a palavra que, onde, quanto, quando, são nomes relativos. Então, quando você está diante desses nomes, a gente usa a próclise. Esses pronomes atraem próclise. Eu costumo dizer assim para vocês, amores, pronome atrai pronome, tá bom? Então, se na frase tem pronome, ele vai atrair o outro pronome. Exemplo, ninguém se mexe. Olha o ninguém aqui, pronome indefinido, verbo, mexer, mexer não é com X, né? Ninguém se mexe. Esse mexer aqui é com X, tá? Menino, como foi que chegou assim? Desculpa, acho que com X? Pesquisa isso, mexer é com X. Olha a professora de português, mas não você pesquisar, tá bom? Mexer é com X. Gente, aqui alguém errou. Ninguém se mexe. É, verbo mexer. Ninguém se mexe. Isso que faz não fazer a revisão gramatical dos slides, né? Ninguém se mexe. Então, por que que o se veio para frente do verbo mexer que é com X, tá bom? Por que que o verbo veio para frente do, o pronome, por que que o pronome está na frente do verbo? Porque a palavra ninguém é uma palavra atrativa, ela é um pronome indefinido, atrai o pronome, pronome, atrai pronome, ninguém se mexe. Isso é um pronome demonstrativo, isso, este, aquele, isso me satisfaz, ele atraiu também o pronome para frente do verbo. pronome chama pronome. O rapaz que lhe compartilhou o material, o rapaz o qual, se o que pode ser trocado por o qual, ele é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, ele atrai o pronome oblíquo para frente do verbo. Então, o rapaz que lhe compartilhou o material passou no vestibular. é o caso de atrair pronomes para frente do verbo. Casos de próclise, tá bom? Então, nós temos aqui o que? Nós temos três situações. Usou pronome indefinido, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, obviamente, o pronome oblíquo átono vem para frente do verbo, causando próclise. Pronome antes do verbo, é próclise. Terceira situação da próclise, conjunções subordinativas. Se eu usei as conjunções subordinativas, são várias, né? As principais é o que e o se, tá bom? Se eu usei conjunções subordinativas, lógico que as conjunções também atraem o pronome para frente do verbo. Exemplo, conjunção subordinativa quando introduzindo uma oração adverbial, né? Uma oração subordinada adverbial de tempo. Oração principal, não brincamos. O, P, oração principal. Oração subordinada, quando se trata de educação, não é isso? Quando se trata de educação, não brincamos. Quando é que a gente não brinca? Quando se trata de educação. Então, esse quando aqui, ele é uma conjunção subordinada, não é isso? É uma conjunção subordinada, está introduzindo uma oração subordinada adverbial temporal. Temporal. Então, o que acontece? Ele pega o pronome oblíquo e puxa, atrai para frente do verbo. Quando se trata de educação, não brincamos em serviço. Realizou, oração principal, realizou os estudos. Essa é a oração, O, P, oração principal. Oração subordinada, oração subordinada, conforme, olha aqui, esse conforme é uma conjunção subordinativa de conformidade. Oração subordinativa de conformidade, tá bom? Usei um conforme, logo, atraio se ou qualquer pronome oblíquo que esteja sendo usado para frente do verbo criando uma próclise, tá bom? Realizou os estudos conforme se esperava. Esse conforme se esperava é uma oração subordinada adverbial conformativa. É isso? Conformativa. Conformativa é quando a gente está de acordo. É quando já é algo esperado. É quando está tudo acertado. É tipo um acordo, quando você faz um acordo com alguém, aí você diz tudo ocorreu bem conforme se esperava. Realizou os estudos conforme se esperava. Quer dizer que saiu tudo como você tinha planejado. Entendeu? Então, você usa esse tipo de oração quando você quer indicar esse tipo de situação. Quando tudo acontece da mesma forma que já era esperado, então você tem o que? Uma oração subordinada adverbial conformativa. Então, lembrando aqui as três regras da próclise que a gente acabou de ver. A primeira regra da próclise, a gente usa próclise quando nós temos adverbios curtos sem o uso de vírgula. A gente usa próclise quando nós temos pronomes indefinidos, demonstrativos e pronomes relativos. a gente usa próclise quando nós temos a oração iniciada com conjunções subordinativas. Ou seja, sempre que você tiver uma oração subordinada e tiver o uso de algum dos pronomes oblíquos, essa conjunção subordinativa vai atrair o pronome para frente do verbo. E hoje é aula de língua portuguesa gramaticalizando com vocês. Já a gente volta. de língua portuguesa e Alan sj e à